Agora tá na hora do TVC na Rua. TVC na Rua é quando vocês participam conosco aqui, mandando as imagens. E as imagens do final de semana são incríveis. É impressionante. Rua Rogaciano Garcia Moreira. Já falamos dela aqui, inclusive. Aquela mulher que quase foi carregada. Olha a situação. Pode encher a tela aí, diretor? Pode. Olha a situação dessa picape, meu amigo. Quase foi engolida pela rada. Rua Rogaciano Garcia Moreira. Vila Verde, Virial. Olha lá, ó. A água veio arrastar o carro. Camelzinho plantou ali. Agora vai sair. É aquela filinha básica. Pensa no aguão. Pai, a chuva no sábado foi torrencial e foi de forma isolada. Pode deixar o vídeo rolando aqui, tá, diretor? Isso, diretor. Muito bom. O que acontece? Em algumas áreas de Três Lagoas, caiu o mundo de água. Chuva forte. Em outras regiões de Três Lagoas, nem sequer garoou. No IP mesmo, foi uma leve garoa. No centro, uma chuva bem tranquila. Mas aqui, em Verdinho Dourado, você viu a situação que ficou aquela picape? Rapidamente engolida ali pela enxurrada. Foi arrastada. E rapidamente, essa imagem aqui ganhou aí o aplicativo de mensagens, né? Foi compartilhada com Deus e o mundo. Olha lá, olha a situação. Que coisa. Que coisa. O carro praticamente ia ser engolido, né? Pela enxurrada, um buraco também ali, no meio ali. E... Até... Isso aconteceu na rua Arrugaciano, lá no Jardim Eldorado. É o Dourado. É nessa mesma rua, inclusive, que nós exibimos aqui. Uma mulher quase foi carregada, né? Caiu da bicicleta e o enxurrado estava carregando essa mulher.